E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Gabriel Barbosa E eu tô vindo com um gameplay de Resilgun Ele é um jogo Shure Map Que foi lançado junto com o lançamento do PS4 É a primeira vez que eu tô jogando ele aqui no PS4 Eu tinha jogado ele antes no PS3 E agora eu tô jogando aqui no PS4 E eu vou aqui no modo arcade primeiro E ele é um jogo de Shure Map O famoso jogo de navinha Eu vou com essa nave aqui do meio Que ela é mais padrãozona E aqui pra mim só tem liberado a primeira fase E ele apesar de ter o visual simples Eu acho ele bem bonito Ele abusa muito dos efeitos de partícula e tal E a dinâmica dele é bem simples É você ficar destruindo as naves Inimigas E você ficar Salvando os humanos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês podem ver que ele abusa pra caraca do sistema de partículas e tal. Eu acho bem bonito, cara. Ele é um jogo curto, ele tem poucas fases. Mas ele é bem difícil nos níveis de dificuldade mais avançados. Ele tem um sistema de pontuação, de ranqueamento online. Você pode comparar o seu score com outros jogadores e tal. Então ele segue bem esse estilo arcade. Ele é um jogo assim, que quando tá de bobeira e tal, só quer dar uma relaxada, ele é muito bom, cara. E aí eu sempre tenho que continuar matando pra permanecer com o meu multiplier lá em cima, tá vendo? E teve um humano ali que eu já não salvei, demora. Já teve outro humano lá que vai eu salvar agora. E aí E aí E aí Uma baixa, um ruim de uma baixa. E aqui tem um especial dele, cara os efeitos desse jogo são caralho, eu acho muito foda. Aquele humano ali estava quase sendo capturado, mas eu consegui salvar ele ainda. Então tipo, o jogo ele é muito nisso assim, tipo, você sempre tentar fazer uma pontuação melhor. Cara, eu acho muito foda. Tem outro humano lá. Então tipo, a parada é sempre estar matando e tal para permanecer com o multiplier ativo para você ir fazendo mais pontos. E tem muita coisa acontecendo na tela, então você tem que prestar atenção de onde estão os inimigos, de onde estão os humanos para você salvar também. Eu não posso usar a sobrecarga de novo? Eu perdi todas as minhas vidas. Eu vou tentar ir com um pouco mais de atenção agora. E aí 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 Cara, esse jogo é do caralho. Ele foi lá pro outro lado, mano. Caralho, foda. Caralho, foda. Caralho, foda. Caralho, foda. Caralho, foda. Caralho, foda. Tem mais um humano ainda. Caralho, foda. Acho que é o último deles. Caralho, foda. Só limpar. Limpar faz que eu passo. Caralho, foda. Ah, vai se foder. Caralho, foda. 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 Pariu! Ah! Da puta! Tipo, essa é só a primeira fase do jogo, as outras vão ficando mais difíceis ainda. Ele tem um nível de desafio bem considerável e isso está no normal. E eu não salvei todo mundo, podia ter conseguido uma pontuação bem maior. E aí, tipo, ele vai continuando, cara. Aqui tem... agora tem a outra fase liberada. Aí se você jogar no modo arcade ele vai continuando até liberar todas as fases. Aí você pode colocar somente fase única, que você joga uma fase só e beleza. Aí está a minha pontuação. Mas acho que essa pontuação não foi o que eu fiz agora, foi o que a gente tinha feito há um tempo. Então é isso, espero que tenha dado para vocês verem mais ou menos como funciona o jogo e tal. É um jogo que eu acho bem bacana você pegar e jogar para passar um tempo só. Ele é bem legal e ele é bem viciante. E ele estava de... ele lançou já gratuito na Plus quando o jogo foi lançado. Eu não sei quanto ele deve estar agora, mas ele deve estar... Deve estar barato, não é um jogo caro. Mas quem pegou ele na Plus aí pode jogar ele em boa. Então é isso pessoal, valeu e até o próximo vídeo. E aí